Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, relativamente ao complemento solidário de idoso, o Primeiro-Ministro disse que não houve alterações de regras. Eu aconselhava-o a ler o seu Decreto-Lei nº 13-2013, onde precede a alterações dessas regras, onde corta no complemento solidário de idoso. Se o Primeiro-Ministro nem a própria legislação que aprova conhece, então ainda estamos piores do que nós julgávamos. O Sr. e o seu Governo estão a cortar nos mais pobres, naqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade. E eu quero recordar-lhe uma vez mais que as pensões e as reformas não são um privilégio dos portugueses que trabalharam uma vida inteira. Eles descontaram uma parte do seu salário para merecer essa reforma e para merecer essa pensão. E quero voltar a recordar-lhe que essas reformas e essas pensões já não governam apenas a casa desses reformados. Também ajudam os seus filhos que estão desempregados. Ajudam os seus netos designadamente nas despesas com o material escolar. E mais, por vezes, porque os seus filhos entraram numa situação de desemprego ou de menor rendimento, não têm como fazer honrar os compromissos com empréstimos que fizeram com habitação ou com a compra de outros bens de utilização pessoal junto dos bancos. E foram os pais, que agora são reformados, que foram os seus fiadores. E o que está a acontecer é que o senhor está a empobrecer esses portugueses que trabalharam uma vida inteira, que contribuíram para criar riqueza e desenvolvimento no nosso país e que neste momento se sentem perseguidos pela sua política e pelo seu governo. E quando nós dissemos que estávamos contra um corte retroativo nas pensões de reforma e, felizmente, o Tribunal Constitucional veio a dar-nos razão, aquilo que deveria ser a melhor opção do governo era não ter insistido em mais cortes junto dos pensionistas e junto dos reformados. Nós estávamos a falar de 0,2% do déficit. E 0,2% do déficit é perfeitamente acomodável. E não é daí que vem perigo para o equilíbrio das contas públicas. E o que é que acontece? Acontece que 50 euros, 100 euros, 200 euros no bolso de um pensionista ou de um reformado faz toda a diferença. Como faz toda a diferença 10 euros ou 15 euros na bolsa de uma pessoa que tem uma pensão de 420 euros e que tinha o complemento solidário de idoso como um complemento para fazer face às despesas com a água, com a luz, com os medicamentos ou com a renda da casa. O Primeiro-Ministro vem aqui falar de indicadores. E nós não escondemos nenhum indicador. Nem aqueles que revelam uma evolução positiva, nem aqueles que revelam uma evolução negativa. Mas o problema é que desde que o Sr. é Primeiro-Ministro o país perdeu cerca de 339 mil postos de trabalho. Desde que o Sr. é Primeiro-Ministro houve mais de 200 mil portugueses que emigraram. As desigualdades no nosso país aumentaram. E aquilo que acontece é que enquanto o Primeiro-Ministro e o Governo falam em milagre económico e se preparam para abrir garrafas de champanhe, aquilo que nós dizemos é muito simples. não viva na lua. Desta a realidade. O país que o Sr. fala não existe. O que existe é um país em sofrimento, sem classe média, sem jovens que possam olhar com esperança ao seu futuro e com idosos e reformados que o Sr. corta uma pensão de reforma, que eles ganharam uma vida inteira fruta do seu trabalho. É este país que existe e é este país que nós temos o direito de responder com melhores políticas e com políticas de coesão social. Nós queremos sair desta crise e queremos equilibrar as contas públicas. Isso nunca nos dividiu. O que nos separa, e o Primeiro-Ministro sabe bem, é o modo de o fazer. porque é preciso introduzir sustentabilidade e não há nenhuma das suas políticas que onde o Sr. veja sustentabilidade. Porque um corte não é uma reforma. Um corte é o adiamento de uma reforma. Para cortes basta uma agenda ideológica, mas para uma reforma existe preparação e competência. Coisa que os Srs. não têm, que não estavam preparados para governar, nem são competentes para perseguir na governação.